Boa tarde, boa tarde a todos Tô indo aqui cortar o cabelo aqui Aí vi meu amigo Flávio aqui Uma inspiração pra muita gente que Tem os dois braços Deus dá saúde e não quer trabalhar Meu amigo Flávio aqui, na luta aqui, trabalhando aqui Viu? Guerreiro aí Guerreiro aí Trabalhando aqui Lutando aqui, vê Né? É verdade E muita gente por aí que tem os dois braços E fica reclamando da vida A gente trabalhou aqui, lutando aqui Arregando areia aqui, né? Sua casa aí, né? Não, é do cliente meu Criente trabalhando aqui, esforçado, vê? Tá vendo? Não é todo mundo que tem essa coragem não, né? Aí, tô jogando aí no kawaii, no tiktok aí Viu? Pra você puder aí comentar, gostar, dar uma força aí Boa tarde aí, gente Tem que ter broca pra ele pessoal ver Uma palhinha aí, você trabalhando aí Olha aí, ó Tá vendo só? Olha aí, trabalhador, trabalhador É isso aí É, olha aí Olha aí, não é brincadeira não Não é qualquer outro que faz isso não É Não é qualquer outro que faz não E aí, pessoal? Comenta aí que vocês gostaram aí Compartilha aí É isso aí É isso aí A gente só trabalhou esforçado Boa tarde, irmão Vou botar o amigão pra ficar aqui um pouquinho na internet aqui Vou pipocar na internet Se Deus quiser Valeu Valeu, Flávio Olá Boa tarde aí Tenha uma boa tarde aí Obrigado, meu irmão Prazer aí, irmão Prazer aí, Deus quiser É isso aí Pipocar na internet Já tem empresário É, ó O empresário já tá aqui já Eu sou eu Olha aí Já tem, vendo? Vou filmar ele também Prazer aí Valeu, campeão É isso aí Um abraço Prazer, hein Até mais Tchau